Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu e o Henrique estamos comemorando 12 anos de casados e viemos comemorar de uma maneira diferente. Vamos levar vocês conosco aqui nessa churrascaria brasileira, a Rodízio Grill. Sim, e é exatamente igual aquelas churrascarias que a gente tem lá no Brasil. A carne que passa na mesa, o buffet à vontade e você está curioso de conhecer essa churrascaria aqui em Orlando? Estamos no ponto principal de Orlando, a International Drive, e vou carregar vocês comigo para mostrar tudinho lá dentro. Vem comigo! E já vamos começar logo então com uma informação super importante. O buffet custa R$ 29,90 no almoço e R$ 39,90 no jantar. Ah, isso para adultos, porque para crianças custa R$ 12,99 independente de qual hora ela vai comer. Então aqui é a parte quente, tem farofa, salada, olha aí, os garfões estão passando. Ali atrás estão preparados os churrascos e aqui é o buffet basicamente frio, né, de saladas. Vamos dar uma olhadinha no que tem aqui? A gente já está pegando, tem salada de alface, todos os molhos e acompanhamentos. Bastante variedade de frutas, coco, bacon, olha que bonita. Aquela pimenta biquinho, bem brasileira, né? Então assim, as coisas ficam com uma carinha bem brasileira mesmo. Olha, salada de abacaxi assado, gente, já estou de olho. Tem as maioneses, né, tradicionais, vai dando uma olhadinha. E ali tem a parte, ó, feijoada, batata frita, farofa e vamos aproveitar. Então, gente, como isso daqui é uma típica churrascaria brasileira, né, o Henrique não perdeu a oportunidade e já pediu a caipirinha. Vou mostrar para vocês nossas escolhas iniciais que foram instaladas e como é que está bonito o nosso prato. Bom, essa daqui foi a minha escolha de salada inicial. Então tem aquela de abacaxi com coco, eu falei para vocês, que estava muito bonita, não resisti. E as carnes já começaram a chegar, porque eles passam assim, ó, eles vão vindo aqui na mesa com... Não, obrigado. Bom de alho. Não. E aí, olha, olha aqui a Gi e o Henrique já estão com as escolhas deles de salada. Cadê a caipirinha, Henrique? Uau. Bom, já peguei minhas saladas, minhas coisas aqui, já peguei a carne aqui. E qual vai ser a segunda rodada de comida? As carnes. As carnes? Hum, que delícia. E depois das carnes, eu acho que eu vou pegar a feijoada. Uau. E olha aqui o ambiente, como é que está. São cerca de 2h30 e está bem cheio, né? Está bem, mas está tranquilo. Vem um abacaxi assado ali que está vindo na nossa direção. Brinde. E olha aqui, ó, já estou finalmente dessa parte, primeira parte de carne. Henrique já foi pegar a segunda rodada, né Henrique? O que que passou por aí? Deixa eu tirar o tablet aqui. O que que chegou aí na segunda rodada? A gente está a coisa da primeira, saladinha com barro. Salada de arroz, salada de feijão. Só para apreciar as carnes, né? Você já comeu até carnes diferentes aqui, exóticas, né? Ah, já, tem cordeiro. É, e a Gi? Não, não, não. Cordeiro não, né? Não. 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 E eu estou me preparando para a segunda parte. Vim pegar a segunda rodada, uma feijoada. E tem essas luvinhas aqui, ó, para você não estar em contato com os talheres para pegar, de servir e pegar ali naquele bufê, ó, na parte quente. A Gi está pegando uma saladinha também, mas eu quis experimentar a feijoada, porque está muito bonita. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, não pede tempo. Corre lá, arroba jovens viajantes, e você vai acompanhar tudo ao vivo. E o coração, chegou? Chegou. Está muito bom, mas não está com aquele gostinho daí do Brasil. Não? Mas está bom. E esse daqui é o bar do restaurante que fica à disposição dos clientes para que escolham seus drinks personalizados. Além da parte lá dentro, como eu mostrei para vocês, ainda tem essas mesas aqui fora também, essa varanda grande. E aqui, ó, a entrada. Olha lá. A plaquinha do Rodízio Grill. O horário de funcionamento. Dá um pause aí para vocês darem uma olhadinha. E vale super a pena, gente. Super recomendo. E é isso. Eu queria deixar essa dica para vocês. Fica bem aqui na International Drive, no Point Orlando. Aqui é onde tem essas lojinhas aqui. Então vale a pena. Aproveitem, venham conhecer. Adorei. Recomendo para qualquer um. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eles com certeza vão gostar de conhecer a churrascaria brasileira aqui em Orlando. E vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!